E olha só, mano, caraca, velho, é muito grande mesmo, maluco. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer. Bom, galera, dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo bem, bem fera mesmo, e aqui no caso eu vou tá trazendo pra vocês um mapa de um portal super gigante pro Minecraft Pocket Edition, beleza? Bom, no caso eu gostei pra caramba desse mapa aqui, o criador dele, no caso foi o Pantom Bro 95, ok? Então os caras vão tá aprendendo a descrição assim como o download, então é nóis, beleza? Bom, basicamente ele fez um portal muito grande aqui, cara, ficou sensacional, então é nóis, beleza? Bom, você vai instalar um mapa aí que vai ser zip, então você vai ir pra achar o arquivo zip, vai extrair, e vai colar a pasta que sai lá de dentro, que se não me engano é uma portal, aí você vai em games, commotion, Minecraft Worlds e cola dentro do Minecraft Worlds, ok? Bom, então no caso eu tô falando aqui que tem algumas redes sociais, eu acho, beleza? Então é nóis, você vai nascer no survival aqui, então você vai nascer com alguns itens, pra ter uma experiência melhor, acho que no survival fica bem mais legal, então é nóis, beleza? Ele agradece pelo download, então bora lá, ok? Deixa eu só comer uma maçã dourada aqui já pra gente ficar nos esquemas aqui, e bom, você vai nascer aqui dentro como eu falei pra vocês, e aqui do lado a gente vai ter esse caminho com glowstone, ok? A gente vai passar por uma ponte aqui, se eu não me engano, então é bem fera mesmo, e tá escrito, ah, sei lá o que, é pra seguir por aqui, beleza? E olha só, galera, logo de cara já dá pra gente ver o tamanho dessa estrutura, beleza? É bem legal aqui, você pode pensar que tá de costa, mas não, você vai acender esse portal, então é muito fera mesmo, pra você acender você vai tá fazendo o que, galera? Você vai tá apertando esse podão, esse botão... Você vai tá apertando esse botão aqui, beleza? Que se encontra, vamos dizer que nesse esquilo gigante aqui, pra você tá acendendo, ok? Então eu vou apertar pra vocês, e olha só que fera, galera! Uou, mano, nossa, mano, é muito legal, cara, eu gostei pra caramba desse sistema aqui, cara! E agora a gente acendeu esse portal gigante, galera! Olha o tamanho dele, mano, muito, muito fera mesmo, cara! Se um dia eu conseguir fazer uma coisa dessas aqui, eu vou dar os parabéns de mito pra mim, cara, porque ficou bem fera, ok? Bom, aqui atrás a gente não tem nada demais aqui, então é nóis, beleza? Vou entrar lá dentro daquele portal só pra gente ir pro Nether, mas olha só que fera, meu louco! Eu gostei pra caramba dele aqui, então valeu, criador, vamos tá entrando aqui dentro agora, e é nóis, beleza? Tem um arco aqui, que louco! Vamos entrar aqui dentro agora, então, e olha o tamanho, mano! Eu falo pra vocês, mano, o meu tamanho pra esse portal aqui, tem uma diferença muito grande mesmo! Quando a gente chegar aqui do outro lado, acho que o portal vai ser pequeno, então é nóis, beleza? Mas no caso, é muito fera mesmo, porque no caso, é... Eu gostei pra caramba do mapa, apesar de ser, vamos dizer, que só um portal aqui, cara, é um dos maiores portais pro Minecraft Pocket Edition, ok? Mas então, basicamente, foi só a ideia mesmo, se você gostou do vídeo, deixe-se lá, se inscreve no canal, compartilhe os bonitos, muito obrigado pelo apoio, que você gostou de troféras, como é, galera, aos 42k a gente consegue, me sigam nas redes sociais, que vão estar na descrição, Twitter, Instagram e Facebook, e é nóis, beleza? Bom, onde saiu a versão 0.15.3 no canal aí, então se você não baixou, cara, ou não perde tempo, baixa aí, eu acho que apareceu em card pra vocês aí no vídeo, e é nóis, ok? Bom, também eu tô querendo trazer uma APK pra vocês no canal aqui, que logo mais eu trago pra vocês, então é nóis, beleza? Vamos só comparar o tamanho do portal com o tamanho da gente aqui, então vamos lá, cadê? Opa, eita, galera, opa, ataque, susto, sei que a gente vai ser num cubículo aqui, que não dá pra sair mais, né? Mas então é nóis, ok? Então vamos lá, bora só ver o tamanho do portal pra gente, e olha só, mano, caraca, velho, é muito grande mesmo, maluco, mano, sensacional. Mas então é nóis, galera, falhou!